Música Quase caí Brincando com a cadela A noite, praticamente a noite E aí gente Hoje eu vou gravar Brincando com a cadela 7h20 Da tarde, por que? Por que? Por que? E gente, sério Eu não tô gravando de dia Agora é realmente 7h20 da noite, tá Eu passei o devido na tela pra ver Agora, tá, que realmente é 7h20 da noite E a gente tá gravando aqui com a Mel Mel, está cansada Você tá querendo entrar, minha bicha Bichinha louca Eu vou gravar com ela Aqui, vem Você não vai pra cá Você não vai pra cá Não vai pra cá Não vai pra cá Senta aí Aí, aí Vamos dar Espera, vai me morder Oi, bichinhas Alegria, hein? Vamos gravar A gente vai A gente tem tudo na Disponível A gente tem Tudo disponível aqui, Mel Pra fazer, entendeu? Temos tudo aqui Temos tudo Pra fazer aqui Ok? Porque é o único local que tem pra sentar Gente E gente Aqui eu e a Mel Vamos bacunçar Isso inteiro Não vamos bacunçar Na verdade Tudo que tem aqui na cozinha A gente A gente tem aqui pra Pega aquele banquinho A gente tem problema no banquinho Tá Pra fazer alguma coisa Você tá nesse banco Não, Mel Bicho Metsu, bicho Metsu, bicho Sai daqui Sai Sai Vai pra lá 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 Então gente Tudo que tá aqui Vão estar disponíveis pra gente Tá bom Só vou ficar brincando aqui com ela Já tenho uma ideia Mel Caraca Você é uma cachorra Que não obedece Você é uma cachorra Que não obedece Olha o que eu tenho que te fazer Pra impedir Isso é o que eu tenho que fazer Pra te impedir Pra ir pra lá Mel Vou ter que botar mais alguma coisa Que senão ela vai fugir Pera aí Deixa eu botar mais isso Daqui Isso aqui Não consegue fugir agora Vou botar essa roupinha No meu Vem aqui Vem aqui Gente Cachorra não Não obedecendo Já é demais Pera aí Vou até botar a câmera aqui Mel Você não botar nem em mim Imagina uma cachorra Vou botar de novo aqui Porque Tá difícil Você tirou Tá no olho dela Eu não sei botar isso Tem que atrapalhar o focinho Mas você tem que como Dá o bocinho Colabora comigo Você tá com medo Você tem fobia de avental Nossa Tem que atrapalhar Ficar fora da câmera Eu vou conseguir botar isso De você Que cachorro Desgraçado Mel Não coloquei essa bosta Ai que medo Por que eu vou gravar isso Com a minha cachorra Eu podia Pra lá Com o meu papo Eu vou gravar com a colchina Não Eu vou gravar com isso Com essa bichona Não dá Já desisti De você Já desisti Cheira isso daqui Gente, pegou uma banana Pra ficar Meu Deus Eu vou gravar com a minha banana É claro O que foi? O que que tem aqui? Absolutamente nada Nada Eu quero saber que tem Todo lugar Tem uma luz Pra gente pensar aqui Mas não é suficiente Tem um tio João aqui Essa aqui é a coberta da mel Agora você quer Olha a mel Ai cacete Pronto Caraca É muito ansiosa Pra coberta Vou até virar mais Tá ansiosa? Tá ansiosa? Então me desce Muitos números aqui atrás Você não passa daí Daí você não passa Entendeu? Entendeu? Mãe todos os meses De botar uma câmera No lugar Tá muito fofo Oi vovó Quero que ela parece Mesmo uma vovó Olha isso Você parece uma vovó Pichuca Parece uma vovó Coitada Deve estar muito preços Pernando Ela tá tremendo Não dá pra ver Mas tá tremendo Gotou? Gente Amanhã Amanhã não, né? Daqui um mês É meu aniversário Que legal, né? Então Nada Não dá pra ver Desculpa Mas se vocês querem Como irritar O seu cachorro Esse cachorro Vocês deixam lá Que aí eu vou fazer Como irritar O seu cachorro Tá vendo o fantasma Lá fora? Sim Antes de qualquer Antes de qualquer coisa Na verdade O clássico Eu olhei aqui fora Eu olhei aqui fora Ela Vai lá pra fora Por favor Vai lá pra fora Vai lá pra fora Vai lá pra fora Nada Vai lá pra fora Vai lá pra fora Vai lá pra fora Tá bom Chega Vou parar por aqui O vídeo já tá longo demais Ela já tá totalmente cansada Talvez Então vou parar Se você gostou Deixa aquele grande like Suspensão, rapaz Deixa o like, ó E tchau Tchau